Qual o primeiro passo para quem está muito endividado? O primeiro passo é você se organizar financeiramente. Porque a pessoa fala, não, o primeiro passo é ter dinheiro. Não é, não é. Se você, se aparecer o dinheiro na tua mão e você não tiver organização para usar aquele dinheiro e não souber a regra de como pagar uma dívida, porque pagar uma dívida não é você atender o cara que te liga e fala assim, você está devendo a 1.300 dias, a tua dívida começou com não sei quanto está em 90 mil reais e você tem os 90 mil reais para pagar. Se você fez isso, você perdeu o dinheiro, já perdeu o jogo, já não sabe a regra. Você precisa primeiro se organizar, porque você tem que entender o que te levou a dever. Porque o que te levou a dever agora vai te levar a dever de novo. E isso não saiu da minha cabeça. Isso, se você pegar as pesquisas da Serasa, você vai ver que as pessoas fazem assim. O brasileiro tem uma curva que se repete, entra ano, sai ano. Chega no fim do ano, que o cara recebe 13º, um bônus, às vezes sai de férias, não sei o quê, ele paga as dívidas, então ele sai do Serasa ou do SPC. Ele limpa o nome. Quando é abril, maio, ele está de novo na Serasa. Por quê? Porque é o tempo dele dever passar ali 90 dias, ele se tornar inadimplente de novo, porque ele não entendeu o que ele faz que o torna um endividado e que depois o leva a inadimplência. Ele não entendeu. Então você tem que se organizar para entender o que eu faço. Eu gasto mais do que eu ganho? Eu compro coisas para impressionar os outros? O meu filho está numa escola cara demais que eu não posso pagar? Sim. Estou num nível que não é para mim ainda. Você tem que entender o que acontece. Pode ser N coisas. Não tem uma regra. Por isso que eu digo que dinheiro não é matemática. Dinheiro é comportamento. Entenda o jogo, né? Entenda o jogo. Então entenda o que te levou a se endividar. Se organiza. Não faça mais o mesmo erro. E aí você vai negociar a tua dívida. Porque a dívida é como uma geladeira que você vai comprar na loja. Ah, custa 5 mil? Mas e a vista? Mas e se eu pagar sim? Mas e se eu pagar assado? Mas e se eu levar mais no... Você vai negociar a tua dívida para tentar diminuir o máximo possível. Renata. E quando uma pessoa próxima, como pai ou mãe, está sempre com problemas financeiros? Como ajudar sem se afundar com eles? Você não ajuda. Da maneira que você está pensando em ajudar. Se você acha que ajudar é dar dinheiro, não é. Ajudar é você fazê-los entenderem o que eles estão fazendo de errado. Que é o que eu acabei de responder. Você tem que fazê-los entenderem o que eles estão fazendo de errado. Não vá fazer por eles. Não. Porque não adianta. Se você der dinheiro para uma pessoa que não tem educação financeira, ela vai se afundar mais. Ah, mas é meu pai, mas é a minha mãe. Você não coloca a máscara de oxigênio na outra pessoa sem colocar em você primeiro. Se você tira de você e bota no outro, você vai morrer. E se aquela pessoa depende de você, o que vai acontecer com ela, né? Então, você não ajuda uma pessoa descontrolada com dinheiro. Assim como você não ajuda um alcoólatra dando álcool. Você ajuda fazendo ele entender que ele tem um problema. Que é uma doença. Você tem esse problema. Você não pode fazer isso. Ah, mas é só... Mas você não pode. Ah, mas o outro faz. Mas o outro não tem o problema que você tem. Você é você, né? Como a mãe da gente dizia, você não é todo mundo. Então, é isso. É fazer entender. É educar. Ah, mas eles não querem ouvir. Ah, mas... Aí, é uma questão dele. Você não vai salvar quem está se afogando se você não sabe nadar, né? É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá. Se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo. Valeu! E aí